E fala viajantes, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Ônibus e Viagens. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por mais uma viagem e convidá-los a fazer mais um trecho aqui comigo. Como vocês podem ver, eu estou na rodoviária de BH, no destino é Rio de Janeiro, com a nossa querida Cometa. Vamos ver se o serviço sem eleito prêmio dela é só o nome que mudou ou se melhorou no conforto, né? Então é isso, fiquem comigo e puxem a vinheta. Então, viajantes, eu decidi fazer essa viagem com a Cometa, porque eu vi que ela fez uma remodulação no nome do seu sem eleito, para o sem eleito prêmio. Aparentemente, ela tirou duas poltronas do final, acho que para dar uma reclinação maior, um conforto melhor. Não sei se mudou muito, mas vamos ver a diferença para agora, né? Estou no ônibus que ele é serviço cama embaixo e sem eleito em cima. Em cima, a princípio, são 46 poltronas e embaixo 8. O carro está aqui. Vou fazer os takes dele agora para vocês e já vou fazer embaixo. Toma para daqui a pouco. Então é isso, fiquem, gente. Vamos fazer o embarque no nosso veículo. Eu vou evitar estar filmando muito dentro, porque já tem gente, né? Mas aqui, ó, já foi parte do leite de cama. Vocês podem ver, né? Não vou tirar aqui, porque já alguém pode vir para cá, alguém. Vamos ver se for poltrona. O que é isso aí? Poltrona. Mostro para os seus. Poltrona que reclina 180 graus e são 8 poltronas. Aqui é a parte do semileito. São, de fato, 46 poltronas. Vocês podem ver aqui. O carro está com água. Tem uma estomada 110 também. Wi-Fi. Vamos ver agora a reclinação. Isso aqui é que nós vamos lá. Isso aqui é que nós vamos lá. E é isso pessoal, isso aqui é a reclinação do veículo, na minha opinião não mudou muita coisa para o simulator que já era né, está no mesmo padrão da Cometa né, porta USB, o banheiro aqui tá com, tem gente usando, mas é padrão Marco Apolo normal, então é isso, aqui é nosso carro, a gente teve com Meta 15 metros, indo para o Rio de Janeiro, serviço semileito premium aqui em cima, aí embaixo leito cama, valeu? É, acredito que nós vamos fazer parada, é, na metade do caminho, não lembro o nome do grau que a gente passa, mas devemos fazer parada por volta de, a gente está saindo no horário de 10h59, acredito que lá para 2 ou 3 horas da manhã deve ter uma parada, vou esperar o motorista das instruções que deve falar o local que a gente vai parar, é, para filmar as estradas agora de noite, a gente sabe que é mais difícil né, então, amanhã quando a gente estiver chegando, se que estiver claro, eu faço as filmagens para vocês, valeu? Dizem que eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no meu canal, até daqui a pouco. É isso pessoal, o motorista já deu as instruções, nós vamos parar lá no grau de 10h de fora e vamos estar chegando amanhã pela manhã lá no Rio de Janeiro, mas é isso, até daqui a pouco. Fala viajante cá, vamos chegar aqui na nossa parada no grau de 10h de fora, está ali nosso carro ali, nosso cometa, prefixo 18302, é, falar para vocês que esse semileito premium mesmo é só marketing, tá? É só o nome mesmo, que induz que é um semileito diferente, mas na prática não é a mesma coisa, semileito de sempre da cometa. Eu acho que ela fez isso mais como marketing, né, porque ela concorre diretamente com a útil e a útil atualmente tem me surpreendido bastante, porque está reformulando muito seus carros, está colocando muito carros novos, né, os mitilates premium com o espaço até que bom e ainda tem a Gypsy, a Gypsy que é uma empresa que é a startup da, do grupo Guanabara, né, que está vindo com ofertas muito boas também, inclusive no serviço leito, então muita gente está optando por viajar por eles e aí eu acho que isso aí foi um jogo de marketing da cometa em mudar o nome de semileito para o semileito premium, você vê que ela só coloca isso nesse trecho BH de janeiro, basicamente, porque é o trecho mais concorrido ali, né, entre ela e a útil, né, para chamar a atenção e na minha opinião eu acredito que hoje em dia mais, as pessoas viajam mais pela útil do que pela cometa, justamente por isso, a cometa, os carros dela são mais antigos que os da útil atualmente, né, a útil está só colocando um carro novo, então, nesse aspecto acho que foi uma jogada de marketing, né, colocar o nome aí, semileito premium, né, mas é isso, esse é meu ponto de vista, esse aqui é o Graal, já mostrei o Graal outras vezes, esse daqui do Rio de Fora, as minhas idas para cá, para BH, eu acho que não tem necessidade de mostrar novamente, fica repetitivo o vídeo, é isso, tá aí nosso carro, valeu pessoal, eu vou entrar que a parada é rapidinha, só 20 minutos, comprar alguma coisa e dar prosseguimento com a nossa viagem, ainda está de noite, mas acredito que quando a gente estiver chegando no Rio, vai estar claro aí, faço as filmagens para vocês, valeu? E já peço que você curta, comete, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no meu canal, até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então é isso, viajantes, viagem finalizada com sucesso. É, não deu para filmar, quando o ônibus estava descendo ali a serra, estava escuro ainda, só veio clarear quando ele estava perto aqui já da rodoviária, aí eu também estava dormindo e não deu para pegar essa parte aí e fazer a filmagem, mas foi bem perto, foi o trecho pequeno, mas assim, a viagem foi muito boa, é cometa, né, uma empresa tradicional, qualidade aí, como eu falei para você, a questão do semi-leito deles, antigo para esse prêmio aí, que colocaram esse nome diferente aí, é nenhum, é o mesmo semi-leito, então, se você for comprar na esperança que seja um semi-leito diferente, ou com mais espaço, enfim, não tem, então é isso. É isso, pessoal, fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!